Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês, e hoje meus amigos, vamos aí de promoção. Como eu sempre gosto de trazer aqui no Domingão, para vocês poderem começar a semana jogando algo novo, espetacular, incrível e delícia, eu resolvi trazer aqui no canal, no dia de hoje, para vocês aí, um resumo de melhores promoções para vocês no PS4 e no PS5. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode estar esperando aqui, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo, vai um recado muito rápido e veloz e preciso para vocês. No canal está rolando agora um mega sorteio, onde você gastando apenas 70 centavos, tu concorre a dois Playstation 5 e a um Xbox Series X. Clica aí no primeiro comentário fixado, que é a sua chance de entrar para a nova geração gastando quase nada. O ganhador do evento passado gastou apenas 60 reais, o ganhador de junho gastou apenas 30 reais. Então realmente vale muito a pena vocês investirem o seu dinheirinho nisso daí, pouquinho, bem pouquinho, é claro, ou muito, como vocês queiram, e poderem ganhar um maravilhoso PS5 ou um Xbox Series. Vale lembrar também que, caso você ganhe um dos prêmios, pode escolher pelo dinheiro no Pix, né? 4 mil reais para o ganhador do PS5, 2 mil reais para o ganhador do Xbox Series X. Primeiro comentário... Series S, perdão. Primeiro comentário fixado. Beleza? E bem meus amigos, vamos começar aqui o vídeo com ele. Aliens Fighting Elite PS4 e PS5. Um jogaço que está custando apenas 74 reais e 75 centavos. E velhos, vou ser bem sincero, eu não entendo até hoje como esse jogo não é mais falado. É claro, ele não é tão bom quanto o Alien Isolation, até porque a premissa, a proposta do jogo é totalmente diferente, ele tem um escopo totalmente diferente, mas ele é um baita de um game de ação, onde tu vai se unir aos seus amigos e sair matando vários e vários xenomorfos. Eu, inclusive, tenho esse game, gostaria de ter uma edição dele que eu vi uma vez na gringa, tenho até dúvida se era realmente algo original, porque era um time contra um alien, não sei se era uma impressão 3D. Eu acho esse game maravilhoso, guys, eu gosto bastante dele, acho ele muito divertido. E ele está num ótimo preço aí. Quem é fã de Ridley Scott, quem é fã de Alien, tem que jogar Alien Fighting Elite, porque é quase o segundo filme ali, onde a gente tinha o James Cameron dirigindo, né? Onde uma força tática vai lutar contra os aliens. Muito bom, muito divertido. Temos aí também o The Escapes 2, exatamente, custando apenas 25 reais e 5 centavos. Um dos melhores índices que eu tive o prazer de jogar em toda a minha vida, ele é quase que um Prison Break em forma de jogo, né? Tu vai se unir a outros jogadores e um multiplayer voraz com até 4 jogadores, vale lembrar. E você tem que escapar de uma prisão, só que essa prisão é cheia de desafios. Muito bom o game, recomendo demais. Mas quem goste desse estilo de game vai aprovar o The Escapes, tá? Jogão mesmo, viu? Não perde a chance. Temos aí também o Mortal Kombat 11, o último Mortal Kombat lançado até o momento, custando apenas 19,99. Isso é jogo bom, hein? Isso é jogo bom. Cavalo, moleque, delícia, surpreendente, luta boa, porrada, fatality, sanguinolência. Isso é jogo bom, cara. E a Netherrealm está trabalhando muito bem no Mortal Kombat 1, por isso o Mortal Kombat 11 ainda está a todo vapor. Temos aí também o Bloodborne, exatamente, um dos melhores Souls-like já feitos, né? Tá aí, 49,95, exclusivo de PS4 e PS5. Esse é um jogo maravilhoso, né? Ao contrário da temática medieval que a gente tem nos Dark Souls, o Bloodborne tem uma temática mais vitoriana, mas é um jogaço, cara. Recomendo muito, dificuldade alta, gameplay bonita, tudo muito delícia. Temos aí o NBA 2K23, edição Mikael Jordão, Michael Jordan, custando apenas 99,90. Jogo também para aqueles que são fãs de basquetebol, de NBA, aqueles que são fãs de Michael Jordan, aqueles que são fãs de jogos da 2K. É um jogo que, quando foi lançado, valia uma nota, cara. Era caro pra cacete. Agora já está aí 99,90 em oferta, saca? Pra quem quer jogar, então, a versão mais poderosa, completa, bonita, delícia do NBA 2K, tá aí a chance de fazer isso aí com 80% de desconto agorinha. Temos aí também o Unravel 2. Sim, senhor, custando apenas 15,37, 75% de desconto. Oferta que vai até o dia 17 de agosto. É jogo bom mesmo, cara. Esse jogo aí, ele é maravilhoso. Também tem um co-op com o seu amigo, tu pode jogar com o seu bro, né? Pode jogar com o seu bro e sua broa, tu decide. Ele é um jogo que é de narrativa, side-scrolling, né? Tu vai andando pra frente. Cara, o jogo é maravilhoso, cara. Eu gosto muito desse game. Unravel é uma série de jogo da EA que, com certeza, nos faz lembrar da velha EA, né? Dá até um calorzinho aqui dentro do nosso peito. Jogo muito bom. Recomendo demais por esse preço aí que vocês pegam. Geralmente custa mais de 60 reais. Agora, bora para o próximo jogo. Mas antes, vai aí um recado do nosso parceiro do canal, a T1. Galera, é isso aí. Agora, nós somos parceiros oficiais da T1. A T1 é uma casa de apostas, presentes em centenas de países e com atendimento, suporte 24 horas por dia. Vale lembrar que é um local onde você pode fazer aquela sofézinha, jogar um pôquer, um blackjack, apostar no seu time do coração. Mas, lembrem-se bem, não é renda extra e você não vai enriquecer na T1. Você vai se divertir. Então, você deve fazer isso com muita consciência, responsabilidade e não arriscar dinheiro que você não tem. E mais um ponto importante, é só para maiores de 18 anos. Então, frisem bem ao entrar na T1, somente com muita responsabilidade e sabendo do que você está fazendo. Casino! E no retorno, temos aí Mass Effect Andromeda, custando apenas R$ 24,72. Lembrando que essa é a versão recruta, que geralmente custa mais de R$ 100. Olha, eu adoro Mass Effect, eu sou fã de Mass Effect, eu amo os jogos da BioWare. Eles são maravilhosos, infelizmente a gente teve o Anthem. E, infelizmente, o Mass Effect Andromeda, ele é o pior dos Mass Effect. Mas, lembre-se, ele é o pior dos Mass Effect. Isso daí não é um demérito nenhum. Por quê? Todos os outros são excelentes. Então, ele só é menos melhor do que os demais. O jogo é maravilhoso, a gameplay dele é maravilhosa, os gráficos são belíssimos, gameplay boa, tudo muito boa, narrativa. Caras, é um jogão. Recomendo, é claro, ele saiu com alguns problemas, mas a BioWare trabalhou bastante nele e resolveu esses problemas. Isso daí, é claro, custou as DLCs, né? Porque eles tinham um monte de DLCs programadas que não foram lançadas, porque eles tiveram que ficar arrumando o jogo. Mas, ele agora é um jogo muito bom e, por esse preço de R$24,72, eu acho que muita gente vai gostar. Temos aí também o Gravel, exatamente, custando apenas R$9,95. O jogo de corrida, voraz também, ralisão, brabo, terra, carro batendo, negócio nervoso. Eu gosto muito de Gravel, cara. Esse jogo aí, eu comprei ele muito tempo depois do seu lançamento. E, numa dessas promoções que ele tava aí, quase de graça, né? Barato pra cacete, R$9,95, porra, pelo amor de Deus. E eu não me arrependi, não, cara. Gostei, é claro, não é um jogo que eu jogo todo dia, vamos deixar claro. Mas, quando vem o meu sobrinho aqui e tal, a gente joga um joguinho de corrida, eu com ele, né? Às vezes fica mais fácil jogar um Gravel do que jogar um Gran Turismo, esse tipo de coisa. Então, tá aí, Gravel, jogaço. Vale a pena vocês jogarem, sim, senhor. Temos aí o Hogwarts Legacy. As duas ações do Hogwarts Legacy de PS4 e a de PS5 estão em oferta. A edição estándar de PS5 tá custando R$239,92. E a edição estándar de PS4 tá custando R$199,92. Para mim, um dos melhores jogos do ano. Eu amei jogar Hogwarts Legacy. Foi, tipo assim, supremacia absoluta. Me diverti pra caralho. O jogo é espetacular mesmo. Quem gosta de Harry Potter tem que jogar. O jogo é lindo. Mundo aberto. Hogwarts está maravilhosa. Aprender os feitiços é maravilhoso. As maldições são maravilhosas. Tudo é maravilhoso. A história é muito boa. Tá aí Hogwarts Legacy bem baratinho pra vocês agora. Lembrando, quando eu falo bem baratinho, eu sei que ele não tá R$10,00, guys. Mas ele é um jogo do ano 2023, lançado esse ano. E tu tem a oportunidade de jogar ele agora pagando bem menos. Temos aí também o maravilhoso Yay Play. Custando apenas R$6,00. E tu não vai ter acesso a só um jogo pagando o Yay Play por R$6,00, não. Nesses exatos momentos que tu entrar aí no seu PS4 e no seu PS5, tu pode ensinar o Yay Play por R$6,00 e ter direito a mais de 50 jogos. E aí tu vai ter vários GRID, todos Fórmula 1, It Takes Two, Star Wars Lifeline Order, vai ter aí os Skates, vai ter o FIFA 23, FIFA 22, FIFA 21, todos os Battlefields, todos os Garden Warfare, vai ter The Sims, vai ter tanto e tanto jogo, vai ter os jogos da BioWare, vai ter Enten, vai ter os outros Man's Effect, vai ter tudo quanto é jogo. Tudo quanto é jogo. Vai ter os Dirtz, recomendo muito, tá muito barato. Isso daí é diversão de montão pra você o dia inteiro, cara. E vale lembrar, Yay Play é uma assinatura muito boa. E tudo que tu jogar ali, tu ganha troféu, tu pode platinar e tudo mais. Vale a pena, tá aí. Yay Play, R$6,00 somente no PS4 e no PS5. Por último, mas não menos importante, temos aí Dragon Balls e Kakarot. Custando apenas R$74,97. Tá aí com 75% de desconto. Geralmente custa R$300,00, cara, R$300,00. Tu pode jogar aí o melhor jogo, na minha opinião, da história de Dragon Balls por agora R$75,00. Caras, eu adoro Dragon Balls e Kakarot. Eu acho esse jogo formidável. Ele é um RPG de mundo aberto. Muita coisa pra fazer, muita coisa pra explorar. Muita gameplay boa. Jogo nervoso, jogo voraz, jogo delícia. Goku e seus amigos em aventuras emocionantes, explosivíssimas. Só que ao contrário dos outros jogos, ele não é só um jogo de luta, né. Tu vai ter que sair explorando o mundo. Tu vai poder ir na casa do Mestre Kami. Vai poder ir lá explorar na Mikuzei. Entre tantas outras coisas. Vale muito a pena. Jogão. O oferta que vai até o dia 3 de agosto. Não perde essa chance. Tá beleza? Bom, meus amigos, comentem aí. O que vocês acharam a respeito de tudo isso. O que vocês acharam a respeito de todos esses jogos que estão com esse preço tão bom nesse exato momento no PS4 e no PS5. Eu espero que algum deles tenha feito o seu dia mais feliz e tu comece bem essa semana. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com vídeo pra ninguém. Então, falou da ganga. Aquele abraço e fui!